Um acordo assinado esta semana termina a disputa entre Brasil e Estados Unidos sobre o comércio de algodão. Para o ministro da Agricultura, Neyri Geller, o resultado é uma vitória para os brasileiros. Pelo acordo assinado com os Estados Unidos, o Brasil se comprometeu a não questionar nos próximos quatro anos a lei americana sobre algodão. E os Estados Unidos vão repassar mais 300 milhões de dólares para o Instituto Brasileiro do Algodão, o IBA, que já recebeu outros 505 milhões de dólares dos americanos em repasses de compensação. Os recursos podem ser aplicados, por exemplo, no controle e combate a pragas e doenças, na compra e uso de máquinas e equipamentos, em treinamento de empregadores e trabalhadores e em infraestrutura de armazenamento, conservação e transporte de algodão, que inclui a construção de estradas. Representa para o Brasil uma conquista do ponto de vista da respeitabilidade da nação brasileira. O governo brasileiro se impôs e conquistou um direito adquirido pelos produtores de algodão. A disputa começou 12 anos atrás, quando o Brasil reclamou dos incentivos que permitiam aos produtores de algodão norte-americanos vender o produto no mercado internacional a preços mais baixos. O governo brasileiro afirmou na Organização Mundial do Comércio que os subsídios dados pelo governo dos Estados Unidos deixavam em desvantagem os produtores de outros países. Sete anos mais tarde, em 2009, o Brasil foi formalmente autorizado a adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos, como estabelecer limites para as quantidades de algodão compradas dos americanos. Em 2010, houve um acordo temporário. A retaliação foi suspensa e os Estados Unidos se comprometeram a repassar 147 milhões de dólares por ano aos produtores brasileiros como forma de compensação. Mas esses pagamentos foram interrompidos no fim do ano passado e o governo brasileiro reagiu. O acordo firmado agora deve colocar fim a um impasse. Tem um reflexo muito forte no sentido de dar segurança à produção. Quer dizer que quando você tem um desequilíbrio na relação de produção de um país para o outro e esse desequilíbrio é corrigido conforme as normas internacionais, automaticamente você tem segurança para produzir isso, fortalece a produção nacional e, consequentemente, dá segurança no fornecimento no mercado internacional para as indústrias. E mostra também que o Brasil está organizado.